Olá pessoal, sou o Fernando Risse do blog Roupa Suja Se Lava na Máquina e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre o refrigerador Panasonic Black Glass 423 litros modelo BB52, ele chegou no dia 22 de dezembro, foi uma data ótima porque teve aí Natal, teve Réveillon e são datas que o refrigerador realmente fica bastante cheio e aí que ele vai mostrar se ele é eficiente no resfriamento ou não hoje é dia 4 de janeiro, então fazem 12 dias que ele está aqui e vou falar então um pouco da experiência que eu estou tendo com ele para vocês vou falar primeiro da frente dele, que é toda feita em vidro preto reflexivo, é um vidro temperado, ele é resistente a impactos claro que ninguém vai sair dando murro no refrigerador ou tacando cadeira nele, mas ele resiste aos impactos do dia a dia se você estiver passando pano na casa e bater o cabo de uma vassoura de um rodo, se você for arrastar a cadeira e bater na porta não vai acontecer nada, enquanto isso vocês podem ficar tranquilos o pessoal me pergunta muito se fica a marca de dedo no vidro, se a mão estiver limpa não fica, agora se a mão estiver engordurada obviamente vai ficar, mas ele pode ser facilmente limpo com limpa vidros ele quase não atrai poeira, era uma das preocupações também que um vidro preto fosse ficar branco de poeira ele quase não retém poeira, e eu limpei ele na verdade só uma vez, desde que ele chegou e ele está desse jeito que vocês estão vendo vou mostrar aqui do lado, ele tem a lateral preto fosca, aqui a lateral da porta é em plástico, também na cor preta o puxador é em plástico, na cor prata a parte interna tem a iluminação em LED, são três prateleiras, também em vidro temperado tem aqui regulagem da prateleira, da forma como o refrigerador está organizado essa prateleira do meio tem 20 cm de altura, é possível colocar até uma espagueteira alta que eu tenho aqui que eu vou mostrar para vocês olha aí, encaixou tranquilamente na prateleira do refrigerador se você precisar de um espaço um pouco mais alto, para armazenar alguma panela maior, alguma sobremesa, algum bolo você pode descer a primeira prateleira aqui para baixo, aí você vai ficar com uma altura livre aqui de 28 cm lá no fundo está o controle de temperatura do refrigerador normalmente eu deixo no médio, agora como está fazendo muito calor em São Paulo eu aumentei um ponto aqui também, são nove níveis de regulagem aqui do lado tem o painel de controle aqui você controla a temperatura do freezer são três níveis rápidos aí de ajuste, mas se você quiser um ajuste mais preciso ele tem nove níveis, como que funciona? a gente coloca na temperatura mínima, segura a tecla freezer control por 10 segundos e ele vai ativar aí o ajuste fino que eu vou mostrar para vocês ó, voltou para o mínimo agora, tem o mínimo com o médio piscando é um segundo ajuste o mínimo e o médio acesos, terceiro ajuste o mínimo piscando com o médio aceso é o quarto ajuste só o médio quinto médio e máximo sexto máximo piscando médio e máximo acesos, sétimo médio, piscando e máximo acesos, o oito todas as temperaturas acesas, nove eu sempre deixo também no mínimo perdão, no médio somente médio aqui o turbo freezer caso você coloque lá bastante carne no freezer e precisa que ele faça o congelamento rápido aciona a função turbo freezer aqui o ícone vai acender ela funciona por no máximo 150 minutos depois desliga automaticamente a função vitamin safe é aqui do lado esses leds que a gente está vendo aqui um led verde e um led azul eles estimulam a fotossíntese natural dos alimentos fazendo com que preserve por maior tempo as vitaminas eu achei até que ele tem conservado melhor os alimentos até as verduras legumes duram mais do que no refrigerador tradicional eu deixo sempre aceso aqui a bandeja de ovos para uma dúzia aqui o porta latas cabe oito latinhas de 355 ml aqui a gaveta extra fria para laticínios frios e coisas que precisam de um resfriamento maior aqui na porta tem as prateleiras esse porta laticínios é removível você pode retirá-lo levá-lo para a mesa coloca aqui a margarina, coloca o patê e depois volta para o refrigerador ele pode ser colocado aqui aqui em cima ou também aqui embaixo essa é a aqui a primeira prateleira aqui a segunda aqui a terceira e aqui a quarta prateleira que é onde ficam as garrafas cabe garrafas aqui até de 3.3 litros mas também não pode colocar mais que duas garrafas porque elas são muito pesadas quando forem de 3.3 aqui embaixo o freezer é muito bacana ele é bastante espaçoso são três gavetas tem essa gaveta que é um pouco menor que tem aqui os gelos até do meu refrigerador anterior tem aqui o ice twister que eu não vou puxar porque eu coloquei água aqui no final já está um pouquinho mais mas não está ainda totalmente duro porque eu coloquei água agora há pouco aqui a segunda gaveta é uma gaveta bem espaçosa aqui tiveram três caixas de congelado e ela ainda tem uma altura melhor cabe aqui um chester eu coloquei um chester um peru coube um do lado do outro aqui embaixo a gaveta menor essa é legal prestar atenção porque se você olhar um refrigerador que tem compressor tradicional a gaveta quando você puxa ela vem um pedacinho assim e acabou a gaveta e como a Panasonic tem o compressor inverter a gaveta ela é comprida também assim como a gaveta superior todas as gavetas tem trava a gente puxa elas não caem elas param todas elas elas a gente não vai puxar e a gaveta não vai cair no chão todas elas deslizam facilmente aqui no refrigerador a mesma coisa pode puxar aqui por essa frio ela trava verduras e legumes e o porta latas todas elas travam aí para que não caia no chão ele não quebra a gaveta eu notei também que ele resfria mais rapidamente os alimentos se comparados com o refrigerador compressor tradicional e ele não faz barulho durante o funcionamento como ela utiliza compressor inverter não tem aqueles estalos de liga e desliga do compressor ele funciona constantemente o que ele faz é diminuir a potência quando a temperatura interna do refrigerador está estável e quando ele precisa resfriar os alimentos ou voltar a temperatura interna para a temperatura certa então ele trabalha em uma potência maior e como eu já tinha mostrado para vocês ele consome bem menos energia na verdade ele consome 20 kW de energia a menos por mês se comparado aos concorrentes aí de mesma categoria bom pessoal por enquanto o que eu tenho para falar é que eu estou achando ele um refrigerador fantástico não tenho como não recomendar mas os testes vão continuar e muitos vídeos ainda vão vir espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima e até a próxima tchau